Pessoal, já está chegando a data do abono salarial do PIS-PASEP. Você sabe se você tem direito para receber? Não sabe? Ou você está no lugar certo? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, ou seja, estar trabalhando de carteira assinada, pelo menos 5 anos. Ter trabalhado ao menos 30 dias no ano base, ou seja, ter trabalhado ao menos 30 dias em 2020. Ter tido remuneração mensal média de até 2 salários mínimos, ou seja, ter tido um salário mensal de até R$ 2.090 em 2020. O empregador precisa ter informado os dados do funcionário corretamente na RAIS, que significa Relação Anual de Informações Sociais. Então pessoal, gostou desse vídeo? Deixe aí o seu like, se inscreve no canal, deixe as sugestões de vídeos, o que você achou, o que você está achando. Beleza? Vou ficando por aqui, tá? Beijo no coração. Tchau, tchau.